Olha, você sabia que algumas raças de cães têm dificuldade para respirar? O único tratamento para a doença é a cirurgia. Essa reportagem você confere primeiro comigo aqui no RJ Noar com Isabelle Saleme. Era para ser um passeio normal domingo à noite. Tatiana levou Noah para dar uma volta na praia de Icaraí, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Mas o bulldog francês de nove meses começou a passar mal. Eu estava andando com ele na orla de Icaraí e eu vi que ele se jogou no chão e estava com muita dificuldade de respirar e puxando muito fundo. Foi a hora que eu peguei e saí correndo com ele para casa. Fui acalmando e molhando, dando água a ele. Depois eu fui e entrei com ele para o ar-condicionado para ele realmente relaxar. Foi aí que ele normalizou a respiração dele. Cães com focinho curto, como o bulldog, o pug, o shih tzu e o boxer, apresentam mais problemas respiratórios. Entre esses animais, é comum a síndrome brachiocefálica, que causa alteração no nariz, causando essa dificuldade. Esses animais podem vir a ter o que a gente chama de hipertensão pulmonar. E o mais grave disso tudo é que como eles não conseguem trocar o ar direito, o que acontece? Não troca o ar, não resfria adequadamente, tem um aumento de temperatura. Assustada, a mãe do Noa pediu ajuda. Descobriu que os alunos de medicina veterinária da UF, a Universidade Federal Fluminense, participam de um projeto que realiza cirurgias para melhorar a qualidade de vida desses animais com custo simbólico. Em clínicas particulares, a cirurgia custa até 3 mil reais. No projeto, a pessoa só paga pelo material utilizado e pelos exames necessários. Veja essas fotos de cães, antes e depois. Repare que a narina fica muito mais aberta. Essa cirurgia, quando a gente abre um pouco a narina, melhora muito a qualidade de vida deles. E quanto mais cedo você fizer, melhor, porque você diminui a possibilidade dele ter o agravamento da síndrome. Roberta tem outros 4 cães além da Pucca. Essa filhote de bulldog francês de 7 meses. Em casa, ela é energia pura com os outros cães. Mas a caçula, normalmente, se cansa bem mais rápido do que os demais. Por isso, a dona veio até aqui. A minha preocupação é ela ficar sofrendo isso, né? E ficar até comprometendo outros órgãos, sei lá. E por causa de uma coisa que a gente pode corrigir. Então, se é, é mais por qualidade de vida dela mesmo.